E sejam muito bem-vindos para o outro vídeo de Mokushuku no KGB, aqui é o meu canal seguinte rapaziada, durante os eventos do capítulo 91 do mangá do Mokushuku, a gente acabou descobrindo que tecnicamente a Marley tá desaparecida aí da vida e da obra também, pois é, é complicado, onde está a Marley? Eis a questão principal desse vídeo, que inclusive no comentário, é claro né, não se esqueça de dar a sua opinião, barra teoria monte louca também sobre, o que você acha cara, que aconteceu com ela, sabe, mataram ela, que eu duvido muito, ela foi presa por exemplo, de sua opinião, bem aqui no comentário, belezinha? O meu obrigado pelo suporte de geral aqui no conteúdo do Mokushuku no KGB no canal que tá supimpa demais, sem enrolar, então vou começar o vídeo, é com tudo. E primeiramente rapaziada, acho que vale pra destacar a importância da Marley, no Nanatsun Taizai clássico, é claro, ela sempre foi e sempre será basicamente uma das favoritas aí da rapaziada, aquela maga misteriosa, poderosa também, que quase não se comunicava com os outros, a pecado da gula, sempre querendo aprender e conhecer mais coisas por aí no mundo, é claro. É, eu não sei sabe, chegando ali principalmente no finalzão do Nanatsun Taizai com o arco do rei do caos, acho que o Nakaba acabou dando aquela famosa assassinada né, de caráter em cima aí da Marley tadinha, ao revelar que durante todo aquele tempo ela só tava utilizando os seus amigos dos pecados, para que ela pudesse obter né, o caos de volta em sua vida, como propósito, não sei o que, e graças a Deus que o Skull não tava mais vivo naquela época né, porque senão, ó meu pai. Claro né, com o término ali dos eventos principais da Nanatsun Taizai, o Meliodas, basicamente acaba expulsando a Marley dos 7 pecados capitais devido a essa traição dela, tanto que ele amaldiçoa né, tropa, a Marley e ele tá, ah, você sabe, vai servir ao teu reizinho aí, até o fim dos teus tempos e não sei o que, a gente sabe que maldição é uma coisa muito séria e eficaz também, principalmente claro né, no universo do Nanatsun Taizai e tal, e de fato né, desde que o Catspellogui foi pro Beleleu, tecnicamente falando é claro, A gente viu ali a Marley, principalmente ali no filme do Amaldiçados pela Lua, ela servindo de fato, fielmente ainda ao reator, como uma espécie de drone, tá ligado, tá ligado, um piloto automático, a mulher tá descontrolada. Então, quando a gente chega nos eventos do Mokushu Konankishi, que atualmente que eu tô gravando esse vídeo tem 92 capítulos inclusive, a Marley né, tecnicamente falando, ela foi a primeira pecado capital que a gente acabou vendo na série em si, se você ainda considera, claro, ela membra do grupo e tal, oficialmente ela não é mais, só que né, na memória de geral ela sempre foi e sempre será também. Até que né, a gente tem ali os eventos do capítulo 21, onde é revelado que durante a sequência da Guinivere, em camelote, interagindo com o Arthur e tal, o Arthur né, rapaziada, acaba matando essa Marley aí, que rapidamente é revelado que não era ela de verdade, e sim uma fadinha que o Arthur havia capturado, e o Arthur basicamente forçou a fada a se transformar aí na sua querida mestra, que a Marley em si é claro, com direito a uma execução muito brutal né, por parte do Arthur em cima da fada, vale a pena destacar também, é aquela revelação de meu Deus do céu, então a Marley que a gente viu desde o começo ali do Mokushuku no Kishi, ela era apenas uma fada disfarçada esse tempo todo, e por isso que ela não falava é nada, é né, o capítulo 91 deixa isso muito bem claro, que a Marley que a gente conheceu no começo da obra, era fake basicamente, de Talbaté. Chegando assim na questão principal do vídeo, que é, o que que aconteceu então, acabou ali em si exatamente na obra do Mokushuku? Primeiramente, não creio que ela esteja morta nem nada, muito pelo contrário, eu não sei se é parte ali da genialidade na Kaba, ou o que que é, mas durante o primeiro capítulo do Bungá do Mokushuku no Kishi, a gente tem o personagem do Baldis, ou Vargize, que é o avô do protagonista da obra, o pessoal é claro, basicamente daquele primeiro capítulo, Vargize tava contando pro seu neto sobre algumas histórias fantasiosas, interessantes sobre o mundo de Britânia em si, locais esses, que inclusive a gente já visitou em algum momento aí da plot do Mokushuku no Kishi e tal, mas, tem uma frase muito específica do Vargize, onde chega a mencionar uma tal lenda, tá ligado, de uma maga com o coração partido, pereza ali, uma espécie de torre mutiluca, a gente para e pensa, hum, que maga será essa? Me pergunto, hein? Graças a essa revelação aí do capítulo 91, que ela tá desaparecida, é claro que o Vargize, no caso, tá se referindo a essa tal maga na torre e tal, é a Mully, né, rapaziada, fica bem claro isso, graças ao capítulo 91, ou seja, não só tá preso em uma torre, mas também tá com o seu coração partido, né, que é bastante interessante, a minha teoria do momento é que, muito provável que deve ter rolado a Mully em algum momento da história, tá ligado, deve ter percebido que o ator, acho que tá indo um pouquinho longe demais, com essa ideia de tentar matar todo mundo e deixar somente a aça dos humanos como a soberana e tal, e se pá, né, o Arthur, não tendo coragem de matar a Mully, simplesmente aprendeu, né, basicamente, essa parte de, ah, um coração partido, deve ser porque a Mully, né, tá sofrendo ao ver que o seu aluno, o Arthur, acabou virando, basicamente, um monstro descontrolado, e como ela não consegue se comunicar com ninguém, já que ela tá presa, também tem essa plot em desenvolvimento, é aquilo, né, não consegue se comunicar mais com seus antigos amigos, que a consideram ainda uma traidora, coisa que ela é também, aí eu fico me perguntando, será que então isso é uma forma do Nakaba tentar redimir as ações da Mully, desde a sua traição do Natsun até a Izai, que até hoje, eu particularmente não a perdoei, tá ligado, pode ser que é esse tipo de desenvolvimento que o Nakaba quer trabalhar com a nossa querida Mully, se ela realmente fizer isso, tá ligado, se revoltar contra o Arthur, tentar ajudar a rapaziada contra o rei do caos, aí sim ela perdoou, tá ligado, ela viu a besteira que ela fez ao tentar fundir o Arthur com a entidade do caos em si, seria, claro, né, um desenvolvimento bastante peculiar com a Mully e serviria também para redimir a sua persona como um todo diante de mim. Acho que pro futuro vai ser basicamente uma questão de tempo até que a rapaziada tome conhecimento sobre o paradeiro da Mully em si, porque querendo ou não, né, ela realmente é bastante poderosa e tem muito conhecimento sobre a magia do caos, principalmente, ela seria de grande ajuda na treta contra o Arthur, principalmente, é claro. A gente também tem a seguinte questão, né, quem então, teoricamente, seria a salvadora da Mully em si? Tem muita gente já especulando que pode ser a Gwai, né, no fim das contas, talvez, né, possa ser revelado, argumento que a Mully possa ter ou não, ter tido ali o seu pequeno dedinho na criação da Gwai em si, porque a Gwaizona parece muito com a Mully e os canon, né, cara, combinado, tipo, ela fez alguma mandinga para criar essa tal entidade poderosa ou o que quer. Isso é a questão. Um último assunto que eu quero trazer à tona para comentar com vocês também, é claro, antes de fechar o vídeo, ainda sobre esse tópico do desaparecimento da Mully, é que no capítulo 91 também foi meio que lançado no ar que o Arthur Potter somente tem algum interesse romântico em cima da Mully também, que é um pouco creepy, né, quando você para para pensar mais uma vez o Nakaba, que essa plot é impressionante. A gente tem a Mully, mais de 3 bilhões aí, na cadeira de identidade, e o Arthur, né, tropa, que é jovem, claro, atualmente no Mokushuku, ele já é adulto e tal, mas não esqueçam que ficou muito estabelecido na história do Natsuteza aí, que a Mully treinava o Arthur desde que ele era muito, mas muito pequetuxo. Claro que era a Mully, né, treinando, porque ela viu o potencial que ele seria o menino da profecia, que iria pegar a entidade do caos basicamente no colo, não sei o que, e no fim, claro, ela estava certa, mas sei lá, velho, o interesse romântico entre esses dois é muito esquisito, tipo, o Scanout tinha razão, então, no fim das contas, ao se preocupar que, né, o Arthur poderia potencialmente roubar o coração da Mully para si, É, parece que esse é o caso, né, pelo menos, da parte do Arthur, da parte da Mully, eu não acho que ela tem algum interesse romântico no Arthur nesse sentido, a gente sabia, né, ali na Atsuteza aí, que a Mully tinha uma queda pelo Meliodas, no fim das contas, de todas as pessoas, e para quem não sabe, inclusive, né, no fim das contas, a verdadeira forma da Mully é de uma lore, né, que o Nakaba também ama esse tipo de conteúdo, é incrível, e a Mully adulta, que a gente está acostumado, é basicamente uma forma que ela forjou em si, para tentar atrair o Meliodas, que acabou não dando muito certo, queridão, só tinha olhos para a Elizabeth, é claro, é, também pode ser esse fator, né, que forçou o Arthur a prender a Mully, esse fator amorzítio, na qual, sabe, ela pode não querer nada com o Arthur e ele está assim, Ah, é isso? Então, miserável, vou te prender e é nóis, eu particularmente acho que é um acúmulo de tudo, tá ligado? É a Mully não correspondendo ao amor do Arthur, ela também não aprovando essas ações dele, que acabaram levando o Arthur a prender a Mully e Zona, no fim das contas, nessa tal torre e tal, é complicado, né, velho, esse relacionamento de mestre-aluno aí no Mokushoku no Kish, tá, tá tenso, tá tenso, a gente viu o caso da Jericó com o Lancelot, né, cara, eu ainda paro e penso, mano, no fim das contas, não era melhor ter feito um parezinho, não, do Arthur com a Jericó, sabe, a Jericó sedenta por um aluno, e o Arthur, né, sedenta ali por uma mestra, tá ligado? Aí, ó, combina, o melhor casal ever. Ah, eu só sei que nesse momento acho que o Scannou deve estar se revirão na cova aqui, meu amigo, vai que ele volte aí na obra, né, montado, um cavalo alado, resgatando a Mully, todo bombado e não sei o que, tá a dia da Mully, né, cara, presa em uma torre confinada, provavelmente, é claro, né, sem acesso a magia também, porque senão ela estalasse os dedos e bimba, ela se transportava para qualquer lugar que ela desejasse e esse, pelo visto, não é o caso. Ou o Shurek também pode resgatar na torre e não tá fazendo, é nada, é complicado e, claro, né, será uma questão respondida somente aí no futuro do Mokushu Konokishi, eu tenho essa certeza. Que desfecha, Mully, realmente, hein, a maldição do Meliodas fez um efeito que, rapá, enfim, é hipocrisia, não gostou da maldição do papai, né, Meliodas, mas tu faz o mesmo, o cretino. Esse somente é isso, gurizada, o meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui, gostou do vídeo, se possível, então deixa um likezinho, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento, é novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça a parte da família, não esqueça também, é claro, de preferência de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder nenhum conteúdo inédito sobre o meu Koshu Konokishi, ou até mesmo sobre o Naatsun Tazai bem aqui no meu canal. E, caso você queira ganhar certos benefícios extras, marotos aqui no canal, com o sério virar justamente, virar um membro do Geek Nerd Sentium, ok? Pra você ganhar um monte de benefícios. Não se esqueçam, né, que no fim das contas, o verdadeiro desaparecimento... A verdade são os amigos que você faz ao longo do caminho. Até a próxima tropa, é nóis!